Canal GK CDs, no YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia. A fé em Deus, a fé no Pai, nunca me deixou desistir dos meus sonhos. Eu vou falar pra cada um de vocês, nesse exato momento, não desistam dos seus sonhos. Deus está com vocês. Deus está com vocês. Pai só no sítio pra que completar o meu mundo. Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo. Quica malvada de novo pro seu vagabundo. Empina gostosa de novo pro seu vagabundo. A música do velho. Só quem tá feliz joga a mão pra cima, pra cima, pro leto, pro leto, pro leto, pro leto, pro leto, pro leto. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. O meu Deus, o meu Deus. Jogo capital, o meu parental, brota no mazido, o gal... O lado de cá, o lado de cá, o lado de cá, o lado de cá, o lado de cá. Aldo Rebouças! 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 Obrigado, meu Deus. Galera aqui da frente, ó. Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, vem, que vem, que vem, que vem, que vem. A bregadeira envolvente da Bahia do Brasil. Cê tá gostosa de novo pro seu vagabundo Quica malvada de novo pro seu vagabundo Quina gostosa de novo pro seu vagabundo A música do verão Joga o rabetal, meu paretal Prontadão na sítica, faz a posição Tá ligado que o ozinho só quer cor votar E com a vontade só botar na violeta Joga o rabetal, o rabetal O rabê, o rabê, o rabê Tá ligado que é, 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 é Joga o rabetal, meu paretal Prontadão na sítica, faz a posição Tá ligado que o ozinho só quer cor votar Joga a mão pra cima Que Zé Drone tá na área Filma o bom, filma o bom, filma o bom Alô meu vereador, Diego Pitunga Presta atenção que essa aqui é sucesso E um milhão Prontadão na sítica, que mais tarde tem mal Chama a amiga que gosta de sacansagem Prontadão na sítica, você e sua amiguinha Vai gerar meitagem, só tacada na tchequinha Tá com a tchequinha, tá com a tchequinha Música no voo Acertei mais um, ah É você e sua amiguinha Digo, tá com a tchequinha 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 É você e sua amiguinha Só quem tá feliz, energia positiva Lóizinho, o venta preto Prontadão na sítica, que mais tarde tem maldade Chama a amiga que gosta de sacanagem Prontadão na sítica, você e sua amiguinha Vai gerar meitagem, só tacada na tchequinha Tá com a tchequinha Tá com a tchequinha Tá com a tchequinha Em você e sua amiguinha Tá com a tchequinha Tá com a tchequinha Atenção família Que você e sua amiguinha Tá com a tchequinha Tá com a tchequinha Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Tá com a tchequinha Tá com a tchequinha Tá com a tchequinha Em nome da Fic, Aloaldo Rebouças Em nome de P.C. Produções P.C. Produções, a produtora do sucesso É, presente na cena, prestigiado Mais um hit do Criador da Bregadeira Pique bandida, ela é madraca No paradão, ela bate, dança e joga Terra é voada, ela quer ibope No pique da bala, chupando pirulito Só bota a dona forte, nas tchutchuca do Tik Tok Vai aqui, vai aqui, vai Só bota a dona forte, nas tchutchuca do Tik Tok Só bota a dona forte, nas tchutchuca do Tik Tok Só bota a dona forte, nas tchutchuca do Tik Tok Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai Vem aqui, vem aqui Quebra de latim, vem pro Brasil Só bota a dona forte, nas tchutchuca do Tik Tok Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Só bota a dona forte, nas tchutchuca do Tik Tok Ao vivo É diferente, hein, movimento É diferente, hein, movim, tchutchuca do Tik Tok Vai, 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 vai Mais indo O rei da bregadeira Da 42ª lavagem do Peco do Fuxico em Itabuna Com vocês o rei da bregadeira Boizinho O criador da bregadeira chegou Com vocês e pra vocês Boizinho O rei da bregadeira Puxa a bregadeira do momento É lançamento Tira o pé do seu fomido Olha que caro talentinho Quebra de lado Flexiona pouco Ao som desse pontinho Que caro talentinho Quebra de lado Flexiona pouco Ao som desse pontinho Que caro talentinho Quebra de lado Preciona pouco Puxa o som desse pontinho Que caro talentinho Quebra de lado Puxa a bregadeira do momento E aí? As rovinhas da gaiola As rovinhas da gaiola Tira a bregadeira Puxa a bregadeira Puxa o bravinha quebrada O balão já tá aceso Só que tá solteiro Joga a mão pra cima Pra cima Pra cima Com vocês Pra vocês Leo Santona Tira o pé do seu fomido Puxa a bregadeira do momento Puxa a bregadeira do momento Só quem tem amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Tira o pé do seu Puxa a bregadeira do momento Vem com nós Fica no talentinho Quebra de lado Puxa a bregadeira do momento Obrigado Frubeira Puxa a bregadeira do momento Fica no talentinho Obrigado Frubeira Quebra de lado Quebra de lado Quebra de lado Quebra de lado Cê é louco, cara Mistura do bagode Do Psy3 Da bregadeira Puxa a um louco Quero agradecer de coração Ao DJ Mandragora Quero agradecer de coração A participação especial Do meu amigo Leo Santana A parceria tá formada Tamanho GG Gigante Vibe boa Mais um hit do boizinho Mais um hit do boizinho Mais um hit do boizinho Toca a nossa música Você fica excitada Sente a daquele jeito E pede tapão na ral Boizinho que faz gostoso Te leva pro céu Se esse tu Com essa música Que ouvimos no motor Tamanho GG Parceria Ae! Toma! 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 Embaixo! Toma! 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 Em cima! Toma! 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 Desenrola! Toma! 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 Embaixo, toma, toma Alô, Andréia, minha primeira dão Posso misturar? Posso misturar? Bora, Lensinho Vem aqui, Lensinho Toma, toma, toma Embaixo Toma, toma, toma Em cima Toma, Toma, Toma Dizipola, toma Toma, toma Embaixo Toma, toma Toma Virou foi rei Toma, toma, toma Ensina lá Ao vivo Repertário Repertário Vai, vai, vai Tira o pé do chão, fomina Virou foi rei Vem sentar pro pai Vai, vai Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai E aí? E aí? Mas o maisinho foi quem mandou Pra mandar pra ela Pra descer com a tcheca Pra subir com a tcheca Só quem tá feliz Joga tudo em cima Vai, vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai É Itabuna, é Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai E não foi rei, viva, viva Nossa que pediu, safada Nossa que pediu, safada Nossa que pediu, safada Eu desandando com as piranha Fica emboladão, hoje é noite de match, match Várias posições, ccc é um pente A galera do fundo, galera da frente Chega pra cá, chega pra cá Chega pra cá, é todo mundo já Tira o pé do chão Tira o pé do chão Você pediu, safada Você que 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 pediu, safada Ela já tá crescida, mas não larga a mamadeira Subiu-se a analitada, que eu tô a noite inteira Mimica é mamadeira Mimica é mamadeira Mimica é mamadeira Trabalhar a noite inteira Safada, vai passando a moda Escuta aí! Mimama 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 Até onde arraia Mimama 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 Até onde arraia Mimama Mimama Bibica é mamadeira, bibica é mamadeira Bibica é mamadeira pra mamar a noite inteira Sa fada vai passando a mão a gachi Bibama, 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 bibama Até onde ia vai Bibama, bibama, bibama Até onde ia vai Em uma vez é diferente Em nome da FIC, Prefeitura Municipal de Itamuna Alô meu prefeito Augusto Castro Ela passou, olhou, chamando atenção Que chuca safada quer sentar com o abertão Quer sentar, quer sentar Quer sentar com o abertão Quer sentar, lado de cá, lado de cá Mais um bozinho que tá lançando Pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica, quica Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava Cedrone, cedrone, tá na área Ela passou, olhou, joga a mão pra cima galera Tá filmando tudo Que puta, que puta safada Ela quer sentar com o abertão Ela passou, olhou, chamando atenção E tuca safada Ela quer sentar com o abertão Quer sentar, quer sentar Quer sentar com o abertão Quer sentar, quer sentar Quer sentar com o abertão É diferente aí, bom, entro Atenção meninas Tá lançando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Ela passou, olhou, gostou Alô meu parceiro, tá alicinho Que puta, que puta safada Ela quer sentar com o abertão Ela passou, olhou, chamando atenção Que tuca safada Ela quer sentar com o abertão Quer sentar, quer sentar Quer sentar com o abertão Quer sentar, quer sentar Quer sentar com o abertão Alô meu prefeito Augusto Castro Tô sabendo que você Tá metendo os passos Olha a cara de ponte Aí Joga pra cima, guri Galera do fundo Galera da frente Lá do lado esquerdo Lá do lado direito Vai sacudir tudo Eu vou cair na bagaceira Só volto um segundo Tudo que é que vai que vem Vale que tal Que tal Que tal Que tal Que tal E aí Galera da frente Lado direito Tira o pé do chão, família Só quem tá feliz Joga tudo em cima Joga tudo em cima Vou cair, deu pra gasteira Soca por segunda É Itabu, Naê! 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 Bora, gogô! Bora, gogô! Bora, gogô! Vou cair, deu pra gasteira Soca por segunda Olha pra terça-feira Vai, 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 vai Abregadeira e o Valvente da Bahia e do Brasil Atenção galera A galera do fundo Pense numa onda que nunca para Tira o pé no chão Sua bunda não para Hoje é sexta, vou pegar uma onda O uísque me deve deixar boladão Hoje é sexta, vou pegar uma onda O uísque me deve deixar boladão Hoje é sexta, vou pegar uma onda Hoje é sexta, vou pegar uma onda Pense numa onda que nunca para Treme, 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 treme as coisas Uma onda que nunca para É agora, agora Treme, treme, treme Sua bunda não para, sua bunda não para Sua bunda não para, sua bunda Minha bunda não para, minha bunda não para Sua bunda não para, sua bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Minha bunda não para, minha bunda não para Poezinho, o rei da bregadeira Posso isto, 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 isto Aê, aê Sucesso do Poezinho Eu sou novo, eu sou de todas as idades Desde quando eu lancei em 2013 O ritmo da bregadeira Que a proposta é de todo mundo se balançar Todo mundo dançar Tá ligado? Vários milhões dos... Muita gente canta a bregadeira Gosto muito disso Mas não tenta se passar pelo vozinho O rei da bregadeira não, tá ligado? É dança de dança, é dança de dança Toca lá na torna e também lá no gueto O beat é brabo e você tá ligado Se liga na rima que é de história A batida befeita chegou pra ficar Tocando na dança, seu fofo balança Na hora do dança, o sol do faredão Tira o pé do suelo Só quem tá feliz Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Pro um lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro É igualmente, é diferente É dança de trap, é dança de pico Toca lá na hora e também lá no gueto O beat é brabo e você tá ligado Se liga na rima que é de história A batida befeita chegou O lado de cá, o lado de cá O lado de cá, o lado de cá, o lado de cá Na hora do dança, o sol do faredão Pra fazer o botadão Só no botadão Só no botadão Vai, vai, vai Vai, Tito Só no botadão Só no botadão Só no botadão É diferente É envolvente É envolvente É envolvente Quebra tudo Mais um hit Vai do chão Só no botadão 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 É diferente É envolvente É envolvente Em nome da FIC Aldo Rebouças Bora meu pai Mais um sucesso Tá mil grau, tá diferente Pode empaque, a sapa é quente O grafito é pesadão Sorte de vetão As tonelhas embrazadas De siroque, gato, aba De romei, retaixadão Suave com meu balão Ela dança e representa Quando eu ando esse refrão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, vá Bota a mão na cabeça, mulher Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma ao som desse pontinho E avisar que explodiu Dá mil graus, tá diferente Bote, paque, a chapeque O grave da pesadão E serre de verão As dominhas e brazadas Desiroque, capu, aba De rolê, repachatão Suave com meu balão Ela dança, representa Quando eu mando esse refrão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma, alça, um desse potinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Ao vivo Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma, alça, um desse potinho Vai Kika, vai Kika, vai Kika Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexione, toma, alça, um desse potinho Eu amo vocês, meus amores É Itabuna, é Vai do chão, vai do chão, vai do chão Vai do chão, vai do chão, vai do chão Aê Vem cá no talentinho, quebra de latinho Flexione, toma, soma e suba Vem cá no talentinho, quebra de latinho Vem cá no talentinho, quebra de latinho Vem cá no talentinho, quebra de latinho Flexione, toma, soma e suba Vem cá no talentinho, quebra de latinho Vem cá no talentinho, quebra de latinho É diferente, é envolvente, é saliente Ai Mariazinha, eu sei que tu gosta Mais um sucesso do boizinho A bregadeira de origem tá de volta Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Ao vivo Sucesso do boizinho, rei da bregadeira Aê Maria, Mariazinha Brigou com João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha Ela já tá solteira Partiu pro paredão, só bolou logo e bregadeira Olha a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão Desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Eu subo no paredão Desço no paredão No baile solteiro e você tá em outro João Maria não quer confusão Só quer bolou logo e bailão Pra senta, pra senta, pra senta O rabeciar o rabeciar Pra senta, pra senta o rabeciar Pra senta o rabeciar Pra senta, pra senta o rabeciar Pra senta o rabeciar o rabeciar Veja a cara de preocupada que Maria tá no bailão Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar no teu João Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar no teu João Ao vivo, pra bater no paredão Vai que vai, vem que vem Abre a cadeira original da Bahia, do Brasil Maria, Mariazinha, brigou com o João Ela deu fuga pro baile pra evitar confusão Maria, Mariazinha Partiu pro paradão, só bololou e brega a cadeira Só quem tá feliz Vai gravar Eu subo no paredão, desço no paredão Tô no baile solteiro e vou sentar no teu João Eu subo no paredão, desço no paredão Atenção galera, Zé Drone, Dona Águia Maria não quer confusão, só quer bololô e bailão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no paredão Pra sentar, pra sentar, pra sentar Atenção galera, Zé Drone, Dona Águia Atenção família Desço no paredão, desço no paredão É o que toca no paredão Tchulita, tchulita Vai que vai, vai que vai Desço no paredão, desço no paredão No baile solteiro e vou sentar no teu João Vai que vai, vem que vem Vai que vai, vem que vem Aê! Atenção família Mais um do pai Galera do fundo Vou comentar, amiga, pra tu ver o que tu perdeu Atenção, 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 meninas Mais um ponto oficial no Instagram E aí? Eu vou pra seta, com força Eu vou pra seta, eu vou pra seta, com força Eu vou pra seta, eu vou pra seta Mais um ano, pai Eu vou pra seta, eu vou pra seta Com força Com força Com força E eu vou pra seta Com força eu vou pra seta, eu vou pra seta, bora meu vereador, meu vereador, bora Diego Pituna, de momento indiferente, hoje só vai dar noz nas coisas, só vai dar noz, digo, é, só noz. O povo gosta de beber cachaça aqui? Pode ativar as coisas? Pode ou não pode? Ah, funciona, vou tocar uma música aqui, vovô, mina. Eu sou o erro que dá certo, saca e dá apaixonado, é, sente óleo, mas só sente amor. Passa tempo que nunca passou Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer tá perto, é, sente óleo, mas só sente amor. Passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto, Pode medir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Que apaga meu compado na solinha Faz sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu Eu sou o erro que dá certo, sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Posso misturar, misturar Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós Hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei que eu fui me apaixonado Muchos by biblioteca Não se encontrou, mas talvez agora se não for de vontade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não for de vontade Não for de vontade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Só que vai beber cachaça com o criador da bregadeira Joga a mão pra cima Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não for de vontade Não for de vontade Posso misturar! Se resolver trocar amor por um instante Só vocês! Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Posso misturar, misturar, misturar Posso misturar, misturar, misturar Tô com saudade da nossa amizade Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais pra mim Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Eu já tô batendo demais pra cá E aí, senhor! E aí, senhor! Vocês! Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sucesso do baizinho Tira o pé do chão Joga a poupa chacoalhão Senta a poupa chacoalhão Vai quicando e agachando Joga a poupa chacoalhão Vem minha poupa chacoalhão Senta a poupa chacoalhão Vai quicando e agachando Joga a poupa chacoalhão Vem minha poupa chacoalhão Senta a poupa chacoalhão Vai quicando e agachando Bola! Essa coisa que todo mundo tá fazendo Convivendo Jesus Céu Quer matar o pai, porra? Vai quicando... Vai na arma criança Joga a poupa chacoalhão Senta a popa chacoalhando, vai ficando e agachando Vai gastar toda agora E aí? Voisinho, voisinho, voisinho Em nome de Aldo Rebouças! Alô, fica! O vozinho tá mandando, as avas se balançando Puxa a brega dele e vem com a poupa sacoalhando Joga a poupa sacoalhando, vem minha poupa sacoalhando Senta a poupa sacoalhando, vai ficando e agachando Joga a poupa sacoalhando, vem minha poupa sacoalhando Senta a poupa sacoalhando, vai ficando e agachando Alô minha primeira drama, Andréia Castro Joga a poupa sacoalhando, vem minha poupa sacoalhando Itabu Passacoalhando, Itabu Passacoalhando, vai ficando e agachando, Itabu Passacoalhando. É Itabuna, é? É Itabuna, é? Alô, polícia militar, aquele abraço do criador da bregadeira! Posso misturar! Posso misturar! A vibe boa, a vibe positiva da música da Bahia e do Brasil! Virou foi rei! Virou foi rei! Virou foi rei! Virou foi rei! Quebra tudo Já, 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 já Virou a folha, já, virou a folha, já, virou a folha Posso misturar? Tira o pé do chão, solte o porco, abra a mente, nessa vibe diferente Solte o porco, abra a mente, nessa vibe diferente Ela joga a rabita, mexia por bem devagar Ela joga a rabita, só quem tá feliz, só quem tá feliz, só quem tá feliz Ivo, 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 Ivo Virou foi rei Agora é agora Para gritar Me xingar com o tempo De te dar Para gritar Toma 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 Bora Manuel Junior Toma 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 Virou foi rei Virou foi rei Virou foi rei Virou foiный Virou foiING Virou foi Virou 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 O DJ Guri, o criador da Brigadeira chegou Posso misturar Posso misturar Alô minha primeira dama, Andréia A mistura da Bahia, do Brasil e do mundo E nessa trip, que é vibe boa Vem com o Baizinho Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão Ah, 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 ah Completa a sua mente Escute o som Que é diferente Cuidado e bom É uma dura, a vibe é luta Não fica à tua Acredite nos seus sonhos Obrigado, meu Deus Muda a flor A sua mente Sei que nós Viajei Viajei Uu 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 Ah, 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 ah Uu 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 Ah, 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 ah Uu 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 A mistura da música da Bahia e do Brasil Uu Posso misturar Meu prefeito Augusto Castro Posso misturar Nessa atriz que é vibe boa Vem com o noizinho Tira o pé do show Tira o pé do show Vukie, Vukie, Vukie Vukie, Vukie Vukie, Vukie Vukie, Vukie Wuki, 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 Wuki Wuki, 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 Wuki Wuki, Wuki, Wuki Wuki, Wuki, Wuki Wuki, Wuki, Wuki Eu amo vocês, meus aborais Comerca a sua mente Escute o som, bem diferente Só quem tá sentindo a vibe positiva Joga a mão pra cima Joga as duas mãos pro céu Obrigado meu Deus Acreditem nos seus sonhos Fora Mauro Posso misturar? Alô Cardoso, a seresta de Paridão Bora meu professor Boizinho, rei da bregadeira Tamo junto bebê Alô Itabuna Comigo assim, vem E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga E ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é rapariga E ela não é rapariga E ela não tá roubando Nem matando Só tá garantindo E não perdeu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E ela não é rapariga E ela não é rapariga E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Que ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é rapariga E ela não é rapariga E ela não tá roubando E ela não é rapariga E é investimento Com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é rapariga Isso é cardoso A cereja de paredão Vem, boyzinho Arrocha, filho, o dedo Vai Chama Que ela não é rapariga Valeu, Itabuna Tamo junto O nome da palavra na minha vida Sempre vai ser gratidão Obrigado, meu Deus Obrigado, Itabuna Obrigado a todos Que torceram por esse trabalho Ameno, ameno O fundo do meu coração Muito obrigado, minha gente Muito obrigado, minha gente Ameno Onde seus planos, seus objetivos Na mão de Deus Ameno Ele é a base da vida Obrigado, Itabuna Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Sim é, sim é, mas eu me apaixonei pelo seu olhar Pelo corpo ruim do seu jeito de amar, até pelo corte do seu cabelo Uou, 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 amor, você me perdoa Me apaixonei do lado seu rato, a cara que me amara com você Uou, 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 uou Uou, 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 u Amém.